Olha, na audiência de custódia, a justiça manteve a prisão de Elizabeth e Paulo dos Santos, de 28 anos, que é suspeita de tentar matar a filha de 5 anos. Com o veneno que nós mostramos aqui, veneno de rato ontem, isso foi na cidade de Cuité, coloca aqui na tela. Ela foi encaminhada para o presídio, cadê? Ela foi encaminhada para o presídio feminino, lá da cidade de Campina Grande. Tentou matar a filha, que loucura, que loucura. A menina já recebeu alta, está com os avós, o pai mora nos Estados Unidos, a justiça vai decidir. A menina vai para os Estados Unidos com o pai, fica lá ou fica com a avó. É complicado, porque uma criança de 5 anos, ela precisa muito da mãe, da mãe, sabia? Precisa mais da mãe que do pai, porque o pai geralmente está trabalhando, sai para trabalhar e a criança não. A mãe tem mais tempo para cuidar, a criança, mais uma menininha, ela fica apegada muito à mãe, nessa fase de idade. É fogo, né, cara? A mãe faz um negócio desse. Eita, Jesus, ia dar veneno de rato para a menina.